Foi depois de um ano. Glória para amar, Jesus Cristo tenha poder. Pelo maldito velho. Glória. Estão de recruta de novo mano. Você vê que o bandite vai morrer ainda. Olha lá, já está sofrendo a boca ali. Mano, tem um mega rap aqui meu. Caralho mano. Vai ser para não ganhar a ponta. Ai ai ai, descobri agora, lá no último andar. Porra, descobriu a merip em. Pô, é sério isso? Tipo, tinham 3 drones, eu fui o único que o cara atirou. Caralho, dois se mataram? Eu vou matar o Big Mac também, espera ai. Vem cá Big Mac. Não, não, não. Mas ele é chato eu. Vamos engordar aqui, vamos engordar aqui. Não, 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 não. Me mata ai velho. Não, 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 não. Não, não, não. Outra vez eu te matei, velho mano. Eu não, pô. Tô babaca não lá. Vem os babacas. Os babaca. Vamo bombar esse canal ai meu. Ó, tem um na salinha. Naquela salinha pequenininha. Ele vai rushar por lá. Tá na porta agora. Sai mesmo Ash. Sai mesmo. Vai rushar pelo outro lado. Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. Outro lado, Ash. Maurício, deixa eu olhar aqui pro sempre pra... Ai. Um abraço. Ele está no outro bombe mano. Pode entrar no bombe. Onde ele está? Caralho, mano. Tem que ver aqui o Kent. Tá no cantinho aqui Maurício. Nossa senhora. Inimigos eliminados. E são aliados dos inimigos. Inimigos? Cara maluco, velho. Tá maluco. Tá maluco. Fala, fala. Fala depois. Maurício é seu capitão então. Mal, mal. Vai tirar o de recruta? É. Vai, vai logo. Você corre. Eu não mano. Pente. Minha mãe fala que eu não sou todo mundo. Não é o que? Não tem nada e a bomba protegida. Você acha que eu estou de bobeira né meu? Você acha que eu estou de bobeira né meu? Estão por fora mano. Desculpa mano. Foi sem querer. Tu consegue né? É a moizete. Já falei para todos eu botar o nome do meu filho de Moisés né? Eu cuido da parede. O nome da minha filha vai ser judício. Aí o moleque vai começar a andar assim. Pra tudo ter filho é que você tem que transar o filho de puta. Poxa na parede. Concluído. Poxa que morreu primeiro? Fui ou não foi? Não foi ou não foi não foi? Não fui eu não. Não fui eu não. Não fui eu não também não. Moleque terra enfarpado pra caralho aqui. Se continuar nessa área os inimigos te detectarão. Arame enfarpado. Tem parame enfarpado aqui. Nasceram do lado eu acho. Tem parame enfarpado aí. Tem parame enfarpado aí. Tem parame enfarpado aí. Ó se der merda. Escondou aqui. Aqui é o lugar pra ele. Usou meu papo de coco. Usou meu papo de coco. Eita porra. Eu ia te matar hein no zoom. Ele vai se fudendo. Tô no cedo. 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 Leon. Help me. Ai carai. Cadê esses filha de pé? Tá. Tá no último andar lá de cima os dois. Um escudo e a F. Último andar. Agora que nós dois zoar os cara não tá zoando. É. Agora tá todo mundo de... Só personagens de DLC, tá ligado? Só blindado e helicóptero. Tá aqui em cima aqui. Tô por trás. Tô por trás. É o último andar. Descendo a escada. Eu não acho. Eu acho que estão descendo a escada. Entendi. Eu quero recarregar. Ele é da puta. Tem um em cima do... Do zoom. Tá lá em cima. É. Tô escutando também. Que isso, cara. Na escada. Na escada. Mano, eu dei de tiro muito. Ele tá na direita na escada. Beleza. Caralho, eu dei de tiro. Que isso. Aí errou. Nossa, esse cara é muito pro. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Aí mesmo aí? Mesmo aí? Não. Não. Gastei já. O cara é muito bom, mano. Olha. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Calma. Ele tá parado. Cadê essa Ashe, mano? Eu vou olhar na câmera aqui. Tá lá em cima. Tão plantando. Mentira. Filha da puta. Vem pra cá. Filha da puta. Ele secou, mano. Ele joga bem. Ah, no corredor. Ah, no corredor aí. Aí, ó. Perninha. Chega perto dele não. O cara é bom. Ele vai vindo pelo outro lado, eu acho. É. Cuidado. Seja perto, seja perto. Boa. Boa. Não critiquei. Eu tiro na trivela do pé do cara, fi. Ali é dali do céu. Ali, ó. Tá entendendo? Ele tirou no dedão. O cara chutou tua bala, fi. Foi bom. Ficou não, não atravessou. Ficou com o bala encravado agora. Acho que o Rafael tem uma doença também, mas é no cérebro. Pesado. Ô, Billy. Oi. Fala aí, Técio. Se defenda. Pai de montanha. Ô, Matheus, o rapital é bom? Olha, ele é uma delícia. Sim. Perguntou se é bom. Perguntou se é gostoso. Porra. Caralho. Ô, cara. Quando alguém te pergunta se uma comida é boa, você fala o quê? Você. Ah, ô. É boa pra caralho, porra. É boa pra caralho, porra. Ele é bom, ele é bom. Só falar. Vai perguntar se a mulher é gostosa. Mulher é boa, porra. Bom. Gostosa pra caralho. É, mano. Depois que ele foi nerfado, ele ficou um pouco ruim, mano. Mas ainda não compensa. Ele tinha lançado um Ronaldinho aqui perto dos caras, mas não deu certo. Os caras estão jogando sério agora. Nossa. Ele localizou uma bomba. Vai até lá. Arrumar isso. Nada. Aqui tem coragem. Que mire. Que mire. Que moleque lindo, né, velho? Olha isso, mano. Que entende ele. Olha a roupa desse tiozão, mano. O cara, porra. Big Heavy, né, meu? Pesadão, mano. O que é isso? oi 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 não vou cortar não vou precisar de alguém abrir essa parede ai mano abri aquela porta ali ó vou direto fazer o plant oi 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 borra ai Ana pra trás oi 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 Vamos avançar com cuidado Tá 8 a 1 Mira, mira lá em cima Protejam-no a todo custo Moleque Que espetante Atiraram em mim Atiraram em mim Mira tá lá em cima Caralho Caralho Tá comigo, tá comigo Olha o TK Filha da puta Mano Vai ficar deitado aí agora Tô morto meu Jutos que não jutos Acabou, acabou Não morri mano A bomba desativada O cara que é YouTube O cara que é YouTube O cara que é YouTube Joga pra caramba, isso não? Caralho É rapaz É isso que eu tô jogando com o pé hein Se eu não me viro eu tô jogando com a mãe Porra Que f... O cara que eu botar o óculos já era F... O cara que eu botar o óculos já era É isso que eu tô jogando com as mãos